Mais uma ocorrência policial aqui no Instituto Médico Legal, e é claro que nos resta lamentar o que aconteceu com este rapaz. Bob, ele tem uma imagem viva e instigante aí na cabeça, uma agressão, não se sabe se é agressão a bala, ou se é agressão a golpes de pau, a golpes de pedra. Foi uma agressão a golpes de pedra. Como é que é o seu nome completo? José do Egito Assis de São Marques. O senhor é morador aqui de Teresina, de qual local? No bairro São Pedro, na rua São João do Piauí. O senhor está em tratamento psicológico em decorrência de quê? De acidente de trabalho, em Curitiba, no Paraná. Então você é piauiense? Exatamente, Teresina e Nordestino. Certo, e o senhor estava residindo em qual cidade do estado do Paraná? Em Curitiba, no Paraná. Qual a profissão que o senhor... Exercia lá a profissão de mecânica industrial. Você sofreu um acidente, como foi? Aí eu vim para a casa dos meus pais, para aqui, para recuperação muito grave. E que eu tive parada respiratória, insuficiência respiratória, aliás, e traumatismo craniano. E o senhor está há quanto tempo aqui na cidade de Teresina, depois, vindo lá do estado do Paraná? Não, foi em Curitiba, na capital do... Esse assalto que o senhor sofreu, foi aqui em Teresina? Foi em Teresina. A empresa fica lá em Curitiba, no Paraná. O senhor sofreu um assalto aqui? Exatamente. Qual o local exato? É, na avenida ali, na avenida Gil Martins. Tá. Eu só mereci um favor do seu sobrinho, que está aqui. Gil Martins. O cidadão, ele está, inclusive, passando por esse tratamento psicológico, não é? Psiquiátrico também, não é? Medicamentos. É, controlando o encéfalo, que é para dor de cabeça. Certo. Então, o Nenê vai explicar. Só mereci um favor. É seu tio, é isso? É, é isso mesmo. Sim, resuma a história aí. Não, foi porque essa pessoa que agrediu, ele já tinha assaltado a nossa casa várias vezes. E roubaram roupas, louças, essas coisas. No São Pedro. No bairro São Pedro. E assim, viu ele na rua, foi dar conselho, essas coisas, ele foi com agressão. Não sei se ele estava drogado, alguma coisa, mas ele é dependente químico, esse rapaz. Esse rapaz que atacou. Esse rapaz que assaltou. Ele foi buscar um entendimento, foi dar um aconselhamento. Aconselhamento, isso mesmo. Aí ele reagiu. O rapaz reagiu com agressão, jogando pedras e isso. Ah, esse indivíduo está preso? Não, está por aí. Quando que aconteceu isso? Hoje pela manhã. E qual foi a valência dele? Ou seja, com quem foi que socorreu ele lá? Não, no momento ele foi para casa. Na hora do... Qual é o tamanho do golpe aí? Daqui a gente vamos para o hospital ainda. Então foi isso. Você foi aconselhar o indivíduo. Você foi conversar com o bandido que lhe assaltou, não foi isso? Que tinha assaltado a sua residência, não foi isso? Exatamente. Aí ele reagiu, ele conversou, como foi? Ele estava armado com um punhal, uma arma e tentou me agredir. Aí eu treino, eu sei um pouco, não sei muito, mas eu sei um pouco de jiu-jitsu e um pouco de kung fu. Questão de legítima defesa ou defesa pessoal. E, portanto, ele se afastou de mim, manteve a distância, pegou duas pedras com concreto e jogou uma pedra em mim. E eu, porque se tivesse pego na fronte, aqui, tinha me matado, que é um golpe mortal. Mas aí pegou uma pedrada na cabeça, do lado esquerdo, no crânio. Mas por que você buscou, tipo, um acordo, tipo, um entendimento com um bandido, sabendo que era bandido? O que é bandido? Não, porque antes dele entrar no submundo das drogas e do crime, eu conheci o antes. Um cidadão? Exatamente. Um cidadão, inclusive a mãe dele faleceu de câncer. E ele conhece a gente desde criança. Como é o nome dele? Ele é conhecido ali no bairro São Pedro Branco, o nome dele. Exatamente. E agora você vai se garantir através de uma delegacia de polícia, não é? É, eu fiz o procedimento conforme a leia, fui conduzido até o terceiro DP, distrito policial. O que é de o teu nome? José do Egito, Assunção Marques. Muito obrigado, José do Egito, que além do COI, se aqueda. Ou seja, além do problema do acidente lá no... na sua função, como... Tem uma aqui, é... A sua função lá em Curitiba, como o senhor falou... É, Paraná. A sua função lá era o quê? É, Mecânica Industrial. Mecânica Industrial, agora um indivíduo atacou ele, inclusive um conhecido dele de infância, de adolescência, o atacou com um pombo sem asa. É para Araújo, em cima do lance, para a grandona, para a rede Meio Norte.